Uma noite de muita adoração, pregação, clamor e agradecimentos. Esse foi o aniversário da Igreja Pentecostal Coração de Deus em Presidente Vargas. Há dois anos realizando o trabalho de levar a palavra de Deus e evangelizando neste município. A cúpula de pastores que participaram do aniversário da Igreja Pentecostal Coração de Deus esteve presente para apreciar esse tão especial momento. Para mim, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque é um Deus a qual nos tem colocado e incumbido para trazer a palavra dele sobre este povoado, sobre esta localidade. E eu creio sim que Deus tem feito maravilhas sobre este lugar. Eu creio que Deus tem resgatado vida neste lugar. Isso é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos resgatou de um mundo tenebroso e trazendo para a sua glória, para a sua luz e para fazer e propagar a sua palavra o índio de Deus para a humanidade. Isso eu me sinto gratificante, me sinto também alegre, compartilhando com mais uma partícula nesta cidade, nesta localidade e conhecendo mais o povo de Deus na cidade de Pentecostal Coração de Vagas. E fico feliz de estar neste lugar, a qual com todo aconchego tem feito recepção especialmente conosco e companheirismo e muito cooperador na obra de Deus. Isso Deus faz maravilha sobre este lugar. Eu agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Para a gente hoje estar aqui em Presidente Varga, é um momento muito forte, é um momento que a gente vai observar pela vitória, por algo que Deus tem realizado. nos dado essa atenção para que a gente colocasse hoje nesta igreja aqui em Presidente Varga. De fato, a gente, como pastor deste ministério, a gente tem outra igreja em Vagem Grande, que é a sede, tem outra igreja também em Santa Rita e tem outra em São Luís. Então, hoje é uma honra muito grande a gente estar aqui com todos, todos os povos daqui da cidade de Presidente Varga e compartilhar com o que Deus tem feito a cada um e conhecendo mais uma partícula da cidade de Presidente Varga. Então, é fundamental a gente estar aqui com todos, de cada uma, de nação que tenha estado conosco, juntamente, aqui nós não fazemos dissensão de qualquer tipo de igreja, mas nós estamos aqui na cidade de Presidente Varga para somar. Realmente, é incensável, é incensável, só ter uma coisa que é gostosa, é prazerosa, a gente se dedicar à obra de Deus. E aqui em Presidente Varga, quando eu cheguei, foi difícil quando eu cheguei, mas Deus me sustentou e hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós fazendo um movimento, evangelizando de manhã e de tarde, ganhamos mais de dez pessoas, para a honra e glória do Senhor, pessoas acamadas, pessoas doentes e Deus me libertou. E nessa noite, eu só tenho que agradecer a Deus por esses dois aqui em Presidente Varga. Já temos a quarta congregação, já temos uma em São Luís e breve abrindo uma outra, porque Deus tem insultado isso. Para a vida que estão nas drogas, pessoas que vivem e dependem de álcool, para aqueles que estão esquecidos pela sociedade, mas por Deus não está esquecido. E não existe coisa melhor, eu lhe garanto, é você fazer uma obra de Deus assim, você se dedicar de todo o coração e você ver Deus mover, Deus tratar, é a melhor coisa que o homem pode fazer na Terra. Deus, 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 Deus Tchau, tchau.